Oi gente, Dai aqui. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas compras de hortifruti com exatos R$25,33. Eu vou ir tirando aqui na sacola as minhas compras, apresentando para vocês tudo que eu comprei, ou melhor, mostrando. Ao final, compartilho o cupom fiscal e também vou ir arrumando e mostrar para vocês o que eu já tenho. Muitas pessoas perguntam assim Dai, você costuma fazer compra de hortifruti? Como? Então gente, eu faço geralmente ou toda semana, final de semana ou a cada 15 dias. Porque existem compras que acabam durando mais do que o esperado. Então enquanto eu ainda tenho alimento, eu acabo não indo comprar. Porque é aquilo que eu já conversei com vocês. Desperdício também faz a gente ter gasto, ter despesa. Porque todas as vezes que nós descartamos um alimento, claro que ninguém vai consumir algo que está ruim, mas é como se a gente tivesse jogando nosso tempo e dinheiro no lixo. Então para evitar esse tipo de descarte, eu opto sempre por consumir tudo que eu ainda tenho em casa e só então eu compro mais. Claro que as vezes acontece de eu ir comprar e ainda ter alguns alimentos. Como agora, por exemplo, que na fruteira ainda tem banana, 4 batatas e algumas tangerinas. Mas não é algo que vai estragar porque eu comprei mais. Deu para vocês entenderem, né? Então eu vou agora compartilhar com vocês o que eu comprei. Também vou ir dando dicas de cardápio. Peço desculpas pela chuva, porque aqui está chovendo muito, está friozinho, mas não tem jeito, né? Eu queria gravar, então vamos gravar com o barulhinho da chuva mesmo. Estou aqui com alguns recipientes de armazenamento. Nós vamos guardar os alimentos. E começando aqui, ó, pelos tomates. Eu comprei, deixa eu ver quanto de tomate. Comprei quase um quilo. Comprei 980 gramas. E eu já ensinei para vocês o armazenamento do tomate. Para que ele dure mais, a gente armazena ele assim, ó, viradinho, de cabeça para baixo, porque dessa forma a gente aumenta a durabilidade dele. Então, eu amo esse tomate aqui. Ele estava com preço maravilhoso. Aqui, para mim, né, no Rio, nós conhecemos esse tomate como italiano. Ele é ótimo para fazer molho. Então, se você gosta de molho de tomate mais natural, pode investir nesse aqui, que fica uma delícia. Vamos deixar eu... Eu comprei no total 3, 6, 9, 12 tomates. Exato os 12 tomates e ficou, olha, bem arrumadinho. Então, aqui, eu também comprei 2 abacaxis. Eu não vou arrumar agora na fruteira, porque eu quero mostrar para vocês o que ainda tem na fruteira. Gente, eu tenho um problema grave, assim, no estômago, eu tenho gastrite. E, ultimamente, todas as vezes que eu consumo o abacaxi fruta, a minha boca tem ficado cheia de áfrica. Então, eu comprei esses abacaxis, um para fazer suco e o outro para fazer farofa de abacaxi com bacon. Eu não vou cortar a fruta, porque eu acabo comendo e, com isso, eu fico com a boca toda ferida. Aqui em casa, ninguém tem preferência por comer a fruta, sabe? Se eu faço suco, todo mundo consome. Se eu faço farofa, também. Então, não tem problema deixá-los para essas finalidades. Eu também comprei cenouras. As cenouras, eu já expliquei para vocês. Eu deixo na água para que elas durem mais. E eu comprei exatamente 775 gramas. Vou colocar aqui, para eu poder pôr água. E aquilo, né? Cenoura, gente. Pratos variados, né? Dá para a gente fazer em sofá, dá para fazer cozidinha, dá para fazer na maionese, dá para fazer arroz com cenoura, dá para fazer carne moída com cenoura picadinha. Uma delícia! Dá para fazer caldo de repolho com cenoura. Infelizmente, eu não comprei repolho dessa vez. Na verdade, porque eu me distraí. Porque eu queria comprar repolho para fazer esse caldo de repolho com cenoura. Que, particularmente, eu acho que fica muito gostoso. Mas, me distraí, eu não trouxe o repolho. Próxima, abóbora. Abóbora também é outro alimento bem versátil. Tem um caldo que eu gosto de fazer com abóbora. E a gente cozinha bastante ela. Aí você mexe, mexe, mexe. Ela vai ficar bem despachadinha. Tipo que bem. E aí a gente doura um pouquinho de alho com gengibre e acrescenta nesse caldo. Gente, se você não tiver alergia a gengibre, você vai amar. Mas não exagerando gengibre, porque isso vai ficar picante demais. Agora, se você colocar dosar o gengibre, gente, esse caldo é uma maravilha. Se quiser, pode acrescentar um pedacinho de bacon também. Fica muito gostoso. Outra alternativa de cozimento da abóbora é a famosa carne seca. E não gosta de carne seca com abóbora, não é verdade? E a gente também consegue fazer abóbora com camarão. Que também fica uma delícia. Então, abóbora fica a critério de vocês. Dá pra cozinhar também no vapor, comer como legume, um azeitezinho em cima, sal. Gente, fica uma delícia. Eu, particularmente, gosto muito de abóbora. Em pensar que quando eu era criança, um dos poucos alimentos que eu tinha resistência pra comer era abóbora. Vocês acreditam? E hoje eu amo abóbora. Eu acho que é, mas quando a gente é criança, a gente tem paladar. Quando cresce, o paladar fica diferente. Gente, também comprei cebola. Cebola foi só complemento. Porque eu tenho um pouco, eu tenho um pouco, não, tem bastante, gente. Ali, eu vou até mostrar pra vocês. Mas eu comprei pra aproveitar o preço. Porque tava R$ 1,99. E eu não ia perder a oportunidade. Afinal, cebola, né, nós usamos pra tudo. Desde o preparo de arroz, a molhos, a refogados, a carne, a cebolada. Enfim, frango, a cebolada. Eu gosto muito de plé de frango a cebolada. Nossa, fica muito gostoso. Aí vocês experimentem fazer aí na casa de vocês. Também comprei manga. Essa manga que eu comprei, eu não sei como ela é conhecida na região de vocês. Mas aqui no Rio, a gente chama ela de manga espada. Ela tem esse formatozinho aqui. E ela é bem macia, é bem molinha. Então ela, a finalidade da compra, foi realmente servir como sobremesa. Pra que a gente coma, tenha a nossa refeição. E então, possamos comer manga. Eu não trouxe muitas. Eu trouxe apenas quatro. Porque as que estavam lá, elas estavam maduras demais. Estavam muito flores. E aí eu acabei preferindo, por comprar apenas quatro unidades. Que eu trouxe uma pra cada. Uma pra mim, uma pra Rodrigo, uma pra minha mãe, uma pra Cecília. Porque todo mundo aqui em casa gosta de manga. Eu também gosto de comprar aquela manga Palmer. E tem uma outra Tommy. Mas ela é melhor pra fazer suco. Ou pra fazer salada. Aquela manga com salada de alface, gente. Fica muito gostosa. Continuando as compras. Comprei um alface. Que é um dos meus favoritos. Que é o alface americano. Já falei pra vocês sobre ele. Ele é aquele que faz crepe no dente. Que tem no McDonald's. Nessas lanchorantes famosas. É esse alface aqui que vem. E eu comprei porque ele estava com um preço muito bom. Porque eu gosto muito dele. Ele estava a R$ 1,99. Continuando as compras. Essa vez eu fiz as compras mesmo, gente. No saco louco. Eu trouxe couve. Couve dispensa comentário, né? Com relação a sugestão de cardápio. Mas eu vou falar duas formas pra vocês. Que eu gosto muito de preparar a couve. A primeira é ela refogadinha. Mesmo, né? Corta bem pequenininho, bem fininho. Refoga com cebola. Se quiser pode pôr um pedacinho de bacon, linguiça. Fica uma delícia. Eu costumo, quando faço ela refogada dessa forma, separar uma parte pra fazer farofa. Porque me lembra muito a época da escola. Não sei se na região que vocês moram, moravam, enfim, estudaram. As merendeiras também faziam farofa de couve. Gente, é gostoso, né? Aí eu sempre faço. Também dá pra gente fazer ela picadinha assim, com o angu. Ou ela rasgada, sabe? A gente pega a folha assim, rasga. E cozinha com milho e frango. E ensopada. Gente, fica delicioso. E também tava com preço muito bom. Eu vou mostrar pra vocês no final, tá? Outra compra que eu fiz foi a melancia. Eu precisei até colocar nessa sacola aqui, ó. Porque ela já tá bem madurinha, como vocês podem ver. Deixa eu tirar aqui. E ela eu comprei pra fazer suco. E eu vou fazer o suco hoje ainda. Também comprei um mamão. Esse aqui é aquele mamão formosa. E também vai servir como sobremesa. Eu vou descascar ele, cortar em cubinho. E armazenar aqui no recipiente. Também comprei um pouco de banana. Tava verde. Mas eu não comprei muita. Por quê? Ainda tem aqui em casa. E aí eu não vou comprar banana demais pra estragar. Aquilo que eu tava conversando com vocês, né? Então, eu sabia que tinha um pouco. Comprei mais um pouco somente pra complementar. E assim, de que forma eu gosto de preparar banana? A gente come banana como fruta. Mas eu também gosto de fritar e fazer farofa. Você faz farofa com banana prata? Fácil, gente. Aqui onde eu moro é bem difícil, assim, encontrar banana da terra. Então, eu acabo fazendo com prata mesmo. E todo mundo gosta bastante das farofas. Então, eu mostrei pra vocês todas as compras. Agora, eu já vou me adiantar. Eu vou descascar o mamão, cortar ele em cubinho. Vou lavar e cortar a couve. Bem picadinha, que eu quero fazer ela refogadinha. E aí eu já volto pra mostrar tudo pra vocês de forma organizada. Gente, já organizei todas as minhas compras. E vou compartilhar com vocês nesse momento. Mas antes disso, eu quero conversar com você, que tem sentido o peso das compras de supermercado. Se você gostaria de reduzir os seus gastos e economizar até 50% no supermercado, eu tenho uma metodologia que com certeza vai te ajudar e muito. É o Passos da Economia no Supermercado. É a solução definitiva pra você que precisa reduzir o valor gasto nas compras. E que já entendeu que o mercado é, sim, um grande vilão do orçamento. Se você quer comprar mais e pagar menos, vem pra essa metodologia. Ela já transformou a vida de dezenas de pessoas. E com certeza vai transformar a sua e da sua família também. O link fica sempre na descrição dos meus vídeos. O investimento é simbólico mediante a toda transformação que ele vai gerar a sua vida. no quesito economia. Então agora eu vou dar mais algumas dicas pra vocês sobre armazenamento. Vou compartilhar também a minha fruteira, os alimentos que eu já tinha. E bora lá! Gente, aqui tá a minha fruteira. Então eu tinha 5 tangerina, 4 batatas lisas e um pouco de banana, como vocês podem ver. E agora, né, o que eu fiz? Aqui eu também tinha cebola. Tanto que eu comprei só um pouco mais pra aproveitar o preço. Aqui tá o cupom fiscal que eu vou compartilhar com vocês. Só que vamos às dicas, né? Eu falei que eu vou fazer suco de abacaxi. Então eu já deixei cortadinho pra poder bater. Isso aqui muda a vida da gente. Você pode congelar se quiser. Vai ficar uma polpa. E aí no momento que você quiser fazer o suco, você retira do congelador. Também já descasquei a abóbora. Por que muitos alimentos estragam? Porque na correria do dia a dia, às vezes a gente até pensa em preparar o alimento. Mas aí quando lembra que tem que descascar, que tem que fazer as coisas e o tempo tá apertado, a gente desiste e com isso acaba perdendo o nosso vegetal. Então, qual é a dica que eu dou pra vocês? Chegou do hortifruti, eu juro pra vocês, eu não perdi 10 minutos cortando isso. Então chegou, já corta, facilita a sua vida, faz igual eu faço. Porque na hora do preparo é só pegar e levar pro fogo, tá bem? Aí aqui tem as mangas que eu vou levar pra geladeira pra ficar geladinha. Mamão, a mesma coisa. Tem gente que não come fruta porque tem preguiça de descascar. Gente, já deixa cortadinho, já deixa picadinho. Tá com vontade de comer? Vai na geladeira, pega e come. Vai facilitar a vida de vocês. Aqui tá a melancia, que eu vou bater pra poder fazer suco. Cenoura, que eu coloquei na água pra conservar, já ensinei pra vocês. Os tomates vão pra geladeira. E aqui a couve. A couve é a mesma coisa, eu tô com vontade de preparar, já tá pronta. Eu pego, refogo a cebola, pedacinho de linguiça, jogo na panela. Pronto, facilitou a minha vida. Esse abacaxi, ele vai pra fruteira, porque eu não sei, né, quando eu vou fazer a farofa de abacaxi com bacon. Não sei se eu vou fazer amanhã, se eu vou fazer segunda. Então, eu vou deixar ele aqui, eu não quis cortar, não. Mas esse aqui, como eu vou fazer suco, eu já aproveitei pra deixar cortadinho. E a alface também, eu não limpei ela, porque hoje nós não vamos comer. Então, eu vou deixá-la assim, guardadinha no saco plástico. Mas a gente tem que consumir, né, não são alimentos que a gente pode deixar por muito tempo. E agora, trazendo o cupom fiscal pra vocês, vamos lá. Banana tava R$3,99 o quilo, eu gastei R$2,77. Couve, R$1,00. Abóbora tava R$1,99 o quilo, eu gastei R$2,54. Manga tava R$2,99 o quilo, eu gastei R$2,53. O mamão, a unidade, estava R$3,99. A melancia deu 1,70 quilo, mas totalizando R$2,13. O abacaxi estava R$1,99 a unidade. A alface estava R$1,99. A cenoura estava R$1,99, totalizou R$1,54. O tomate italiano estava R$1,99, totalizou R$1,95. Porque eu comprei quase 1 quilo. E a cebola média estava R$1,99, também totalizou R$0,91. Tudo totalizou R$25,33. Então, essas foram as minhas compras dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam se inspirar. Um beijo grande no coração de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Aqui, só para mostrar para vocês, está o abacaxi médio, duas unidades. Por isso que deu R$3,98, mas a unidade estava R$1,99.